A equipa de futebol Leão Fronteiras é campeão de retorneio XMN a finalizar com a equipa humana e lhe houve penalidade o Escolto 5 a 4. Jogo final de torneio XMN Cup entre a equipa humana e contra o Leão Fronteiras. Lá a tendência é que a equipa lança contra o ataque para o Malu, mas vai ser queira a oportunidade de tomar o golo. O Manain continua a lançar pressão para a redefeza Leão Fronteiras, mas vai ser queira a defesa Nebe Diag, difícil para avançar até marcar o golo. Sorte para XMN Maidoni e Nebe Lihussi Bola Canto, capitão XMN Nebe Sá Executor, onde lança a bola Canto Nebe, la consegue salva o Sebeliza, não resulta o golo. Não muda o score para 1 a 0. O score de Halo XMN começa a sair do ritmo do jogo, pressão para pressão XMN Halo, mas vai ser que o resultado é o golo. Leão Fronteiras começa a dar pressão para o Malu, e se contra o ataque Ida, Leão Fronteiras consegue marcar o golo, onde muda o score 1 a 1. O score de Halo XMN mantém o torneio Mata. E a segunda parte é que para o Nafatin lança pressão para o Malu, Leão Fronteiras tenta Nafatin ato marcar o golo, mas vai ser difícil. O maném lá que o Laco não lança ricas contra o ataque Macás na área de defesa do Seleão Fronteiras. A oportunidade da Tolo de Tiro Malu, mas vai avançado e aproveita o dia, não é o resultado é o golo. No neto, a segunda parte remata, o score mantém o Fatin 1 a 1. O resultado é obrigado, o equipa Rua tem que sacar para a penalidade. E a penalidade, Leão Fronteiras, mas vai ser campeão. Rafaim Manan Hoscor, 5 a 4. Rafaim Remata, presidente do Grupo Médio Nacional, Jorge Serrano, agradece a equipa Rua do Nebedurantene que participa e retorneu Mãe. Entre IGMN, com a instituição do Seleão, Nebedurantene, serviu a Mãe do IGMN. O nome é responsável da equipe Leão Fronteiras, Euclides Belão, agradece que estamos em primeiro lugar no pronto ato de Tiro Nafatin, Jeme Incaap e Atina Nomemãe. Portanto, eu sou campeão, mas eu sinto orgulho. O convite do meu governo da equipe Leão Fronteiras, com o Jânio Orsina e o Porto de Irã, eu sinto orgulho de todos. O orgulho de Irã é que nós estamos em primeiro lugar, e que no futuro, o envolvimento da equipe, a 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 equipe. A equipe, a equipe, a equipe, a equipe, a equipe. A equipe, a equipe, a equipe, a equipe, a equipe.